E mais uma vez estamos aqui para a entrega do prêmio do sorteio que a Rede TV Shop vem realizando junto com seus parceiros através do Facebook. É sempre um sucesso e dessa vez o David aqui do Fogão a Lenha Paulista vai presentear alguém com uma semana de almoço. Que delícia, David! Exatamente, além de ser uma semana, tem direito ao acompanhante e no final de semana, Andréia, ele vai levar um kit de frango assado junto também para poder saborear com a família em casa. Poxa, que delícia, David! Olha, eu posso falar, a gente todo dia, semanalmente, a equipe está aqui almoçando porque realmente é uma delícia e eu tenho certeza que quem ganhou vai ficar muito satisfeito. E é claro que você quer saber quem é a pessoa, então convido a entrar aqui com a gente, é o Ivan, que a gente já se falou um pouquinho, e o Yof, ele disse que já conhece o Fogão a Lenha Paulista, com certeza foi esse um dos motivos que te levou também a participar, não é Ivan? Sim, com certeza e recomendo a todos, podem vir aqui, dota 10. Que delícia, não é Ivan? Poder diariamente trazer uma pessoa para almoçar e no final de semana ainda levar para casa? Com certeza! Então, parabéns! Muito bom, muito obrigado! Parabéns, a gente oficializa aqui com um aperto de mãos, não é? E eu convido você a continuar participando dos sorteios facebook.com.br, RedeTV Shopping Bauru, leia o regulamento e tem sempre um grande presente para você. E esta é a RedeTV Shopping, seu canal de vendas 24 horas por dia.